O uso de lubrificantes podem auxiliar na gravidez para mulheres com pouca lubrificação ou muco hostil? E aí ela já pergunta também, né, a outra aluna, quais produtos recomendados para usar antes da gravidez, etc, que não agridem aí a fertilidade. Eu vou começar aqui, a Vanessa complementa, mas eu devolvo a pergunta para você que está assistindo a gente. Por que que eu estou com pouca lubrificação? Por que que meu muco está hostil? Será que usar um lubrificante é o melhor, a melhor escolha ou a resolução do problema? Tá, então parem. O que que acontece? A falta de lubrificação é porque está faltando algum hormônio ou está faltando... Lembra, tem uma live para vocês assistirem também sobre sexualidade que a gente fala, que a psicóloga, esqueci o nome agora, ela fala assim, você, mulheres são fornalenha e homens são micro-ondas. Ou seja, existe falta de lubrificação quando também a relação sexual não está bem aquecida, ou seja, a tal das preliminares. E está tudo bem, cada mulher esquenta de um jeito em determinado tempo. Ela fala que as mulheres demoram em média 20 minutos para esquentar. Então, para você sentir lubrificação, você tem que ter tido estímulo para chegar nesse clímax. Tá, então será que eu usar óleo de coco ou usar um outro líquido, um gel, é a solução do problema? Entendeu? Então eu estou jogando a pergunta para vocês. Será que não está faltando outras coisas porque eu não fui tocada ou não fui estimulada para que eu fique lubrificada do jeito que tem que ser? Ok? Então esse é o primeiro ponto para pensar. E a relação do muco hostil, será que eu estou com pH ruim porque eu não tomo água e meu muco está hostil, está pálido, está sem nutrientes, está com falta de quantidade, eu nem estou sentindo muco? Para ele ficar maduro o suficiente, para ele ficar brilhante, para ele ficar pegajoso e etc. Tudo como o método Billis ensina, por exemplo, para detectar esse muco. O que está faltando na minha alimentação? Será que eu estou muito enferrujada? Será que eu estou comendo porcaria para caramba? Será que eu estou passando muito nervoso? Aí você vai melhorando a questão do muco. Porque você precisa de água, você precisa de verdura, de legume para deixar o muco o quê? Rico em nutrientes. Tem uma aluna nossa que engravidou também semana passada que o único problema que todos os médicos que ela foi, disse que ela tinha, era o muco hostil. Com menos de dois meses com a mudança da limpeza do aquário, com a implementação da dieta e todos os outros pilares, o muco dela ficou maravilhoso. E pá, ela engravidou. É mágica isso? Não, gente. É seguir o passo a passo. É não sair das regras. Se você faz bonitinho, vou tomar água, vou fazer exercício, vou tomar antioxidante, vou dormir cedo, vou namorar. Você aumenta as chances de engravidar. E na limpeza do aquário, em pelo menos cinco vezes mais rápido. Como detectar o muco hostil? Eu indico que vocês estudem mais detalhes do método Billings, que ele ensina exatamente temperatura basal, elasticidade. Ele ensina você a pegar lá na vagina o muco e verificar. Tem as tabelinhas de cor, de tom, de consistência, viscosidade. Enorme o material do método Billings. E você pode ter uma mentora, uma técnica do método Billings gratuitamente cuidando de você, te orientando. Então, tem um monte de Instagram. A gente já fez live com a Pamela, Pamela Underline Mob, acho que é, tem duas ou três lives já com a Pam. E ela oferece material bem legal também pra vocês, tá? E aí a questão da lubrificação, o que que acontece com os lubrificantes industrializados? Eles têm aditivos. Pode falar, Vanessa. Agora você gosta dessa parte. Não, exatamente, né? A gente, esses lubrificantes, eles têm uma série de produtos químicos, né? Coisas que a gente tá querendo fugir com a limpeza do aquário. E eles, e esses produtos, esses químicos, né? Eles acabam sendo absorvidos. E eles entram na corrente sanguínea e acabam poluindo o aquário, né? Então, ao invés de ajudar, ele acaba atrapalhando. E, então, a gente não recomenda. Quando é necessário, a Moni falou perfeitamente, concordo, assim. Acho que foi bem completo o que ela disse, né? E quando precisa, né? Dar aquele a mais, assim, porque não tá rolando muito bem. O óleo de coco é a melhor opção, né? Fugir desses industrializados. O óleo de coco, ele é excelente aí pra flora vaginal também. Então, vai ajudar, vai... Na verdade, ele vai complementar ali, né? O processo. E ele não vai prejudicar. E além de não prejudicar, ele ainda vai ajudar. Então, nesse caso, o óleo de coco é a melhor opção. Perfeito. E aí, o que que acontece também? Recentemente, esses dias até eu e a Vanessa estávamos estudando sobre uma publicação nova da questão de poluentes já descobertos na placenta. Então, imagina você engravida usando aí um lubrificante qualquer. Tá? Ele vai impedir a gravidez? Não, ele não impede, mas ele pode atrapalhar. Agora, o quanto de toxinas, poluentes, fitalatos, etc. Que você está acumulando por uma vida inteira no seu corpo, que vai ser detectado na placenta do seu bebê. Zilhões de toxinas. Desde o shampoo que você usa, desde o ar que você respira, desde tudo. Então, gente, essa questão de que, ah, é só um golinho de vinho, é só um golinho de refrigerante. Não pode. Se até o que você usou, desde que você nasceu, vai passar para a placenta, imagina o que você come grávida. Então, essa conscientização não é mimimi, não é frescurinha. Ah, é só um... Não, gente. Sejam conscientes. Se vocês não engravidaram até aqui, eu ensinei, eu ensinei, eu falei isso muito para uma paciente ontem. Falar, agradeça. Porque você aprendeu tanta coisa que você vai ser uma mamãe tão mais cheia de conhecimento, muito mais apta para ser mãe de verdade, do que se você tivesse engravidado 2, 3, 5 anos atrás. Fala, que bom. Porque olha só como eu tenho bagagem, como eu tenho responsabilidade. Porque se a gente não entender que a infertilidade apenas está começando no mundo, isso é só o começo, e mais de 8 milhões de casais que não engravidam apenas, só no Brasil, como é que vai ser as próximas gerações se a gente não começar a mudar os nossos pensamentos, atitudes e qualidade de vida? Vai ser catastrófico. Os filhos já vão nascer morrendo, porque tem muita doença, tem muito poluente, tem muito tudo. Então, faça o que dá com aquilo que você tem. Deu para trocar uma panela, uma frigideira? Troca. Deu para trocar um potinho de plástico por um de vidro? Troca. Deu para comprar o sabonete? Não deu, está tudo bem, cuida mais da dieta, vai fazer caminhada. Faz o que dá. A gente atende mulheres, casais, de todos os níveis de condição financeira. A gente sabe que isso pesa muito. Tem gente que pode comprar o kit inteiro do shampoo, da panela, a máquina de ozônio para comprar tudo. Mas a maioria não. Eu e Vanessa não temos tudo também. A gente faz o que dá. Independente de queremos ou não engravidar nesse momento, que a gente não quer, saibam vocês, a gente está aqui para ajudar. A gente faz limpeza do aquário no nosso aquário para estar sempre bom. Porque depois que você engravidar, você vai manter a limpeza do aquário. Depois que o seu filho estiver mamando, você também vai manter a limpeza do aquário. Porque não dá para desver o que você viu. Não dá para desaprender o que você aprendeu. E é para a vida. Nós estamos aqui para ajudar vocês a construírem famílias saudáveis e terem filhos geniais. Com expertise, com rapidez, com QI elevado, crianças inteligentes. A gente não está aqui simplesmente para você engravidar, pegar o positivo e pronto, acabou, tchau. Que bom que vocês já sabem disso. E tomara que tenha caído essa ficha, porque é para sempre. Então, independente do momento que você está, da sua limpeza do aquário, Mônica, comecei agora, comecei faz duas semanas, ou comecei faz dois anos, continue. Não se compare com o aquário do outro, olhe para o seu. A hora que for para vir o seu bebê, vai vir, mas esteja fazendo a sua parte e ciente de que vai dar tudo certo. Se você realmente quer ser mãe, se você tem esse sonho, Deus te fez mulher. Então, é para você ser, você não é estéreo, você é infértil, você está com a fertilidade sub para baixo, está um pouquinho reduzida. Mas você está no caminho, você está no aprendizado, você está na melhoria contínua. E não desanime, obstáculos vão ter, pedrinhas no meio do caminho vão ter. Mas, ó, respire a fundo, se renove a cada manhã, faça suas orações, medite, procure ajuda, esteja em grupos como o nosso, esteja na comunidade Futura Mamãe, procure profissionais que estejam prontos para te ajudar, que estejam abertas para pegar na sua mão. Porque é isso que a gente precisa. Quando a gente quer ser mãe, a gente está abalada, a gente está triste, a gente está frustrada. E a gente está precisando de carinho, de atenção. E eu e Vanessa estamos aqui, ó, com todo o nosso coração, finalizando o ano com vocês. Ficando muito gratas a cada nova aluna que nos procurou, que aceitou, que confia no nosso trabalho. E que 2021, Deus faça acontecer no aquário de cada uma de vocês o melhor. O que vocês precisam, o que vocês querem para transbordar o amor e os bebês na família de vocês. E eu agradeço, agradeço a Vanessa, agradeço a todas vocês que estiveram aqui nessa live. E que a gente seja muito grata a todos os tropeços e sejamos gratas também a todas as conquistas. Porque é só cair no que a gente levanta, né? Com certeza. Com certeza.